Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui ao Alô NSS. Mais um boletim aqui nessa tarde de hoje, nessa noite praticamente, né? Tá já bem tardezinha. E eu trouxe aqui pra vocês três novas informações que eu recebi nessa tarde. Eu vou atualizar você, aposentado e pensionista, agora mesmo. Vão se preparando aí, porque eu trarei também a respeito décimo quarto salário. Vou trazer sobre uma mudança, uma alteração dentro da lei que vai impactar vocês, aposentados e pensionista. E vou trazer uma outra informação muito importante também que eu recebi quase agora e por isso que eu trouxe esse horário agora, esse vídeo, tá bom? Então eu tenho aqui três informações. Eu vou ser bem breve, vai ser um vídeo um pouco mais curto pra poder explicar pra vocês esses três acontecimentos que trarão impacto na vida de vocês, inclusive décimo quarto salário NSS que muitos estão aguardando, não é mesmo? Então, muito obrigada a todos pela sua companhia e pela sua audiência. Eu sou Ana Paula, sou de São Paulo Capital e você está no Alô NSS, o canal amigo, parceiro do aposentado e pensionista. Comenta aqui pra mim de qual cidade você fala? Você é de onde? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Você é de São Paulo? Você é da Bahia? Você é do Rio de Janeiro? Você é de Minas? Você é de onde? Comenta aí. Vão comentando que eu sei que esse vídeo alcança milhares de pessoas e ele alcança pessoas de várias cidades e estados do Brasil e até fora do Brasil. Tem pessoas que falam que moram em Portugal, né? Outros moram em Estados Unidos e acompanham de lá tudo por causa da aposentadoria aqui do Brasil. Então, eu me sinto muito honrada por ter cada um de vocês aqui com a gente no Alô NSS. Quem ainda não conhece, o Alô NSS é um canal exclusivo focado em conteúdos para idosos, para pessoas com deficiência, para aposentados, pensionistas e demais beneficiários da Previdência Social. Tudo relacionado aos direitos de vocês, eu trago aqui em formato de vídeo pra manter vocês muito bem atualizados. O Alô NSS é um dos maiores canais de Previdência Social do Brasil e nós estamos em todas as redes sociais sempre pronto para levar boa informação a vocês. E a informação, a notícia, seja boa ou seja ruim, a gente traz, porque o objetivo é te informar e também te orientar sobre como proceder para conseguir fazer com que a lei esteja aí ao seu favor, né? O que é que te beneficia dentro da lei que você saiba, saiba como solicitar. Então, esse é o nosso papel. Tem muitos direitos que vocês podem ter e às vezes não sabem. Então, a gente está aqui para orientar vocês e para se inscrever no canal de graça, tá bom? É só clicar no botão inscrito e inscreva-se em vermelho aqui embaixo, deixa o seu like no vídeo, compartilha o conteúdo e bora para as notícias. Vou começar com a margem social, status do projeto. Hoje cedo, alguns inscritos pediram para eu falar aqui no nosso vídeo sobre o projeto que libera 20 mil reais, porque algumas pessoas falaram que ouviram dizer que já está aprovado e como que faz para solicitar esses 20 mil de crédito que o governo liberou. Então, eu quero explicar para vocês, pessoal, porque esse projeto de lei que libera de até 20 mil reais de crédito para cada beneficiário da Previdência, ele ainda não está totalmente aprovado. Ele aprovou em algumas comissões, mas ele ainda está em tramitação na Câmara dos Deputados. Então, vocês não conseguem solicitar ainda essa margem. Ela precisa terminar a tramitação e está bem difícil, porque vocês viram que alguns parlamentares do Partido Novo foram contra esse projeto e ele acabou ficando estagnado dentro do Congresso. Então, ano passado, após o período que permitiu o aumento da margem do consignado, surgiu a ideia da margem social, que é do Pompeu de Matos, inclusive essa ideia, solicitando que todos os beneficiários tenham acesso a um valor de até 20 mil reais de empréstimo, independente se tem margem livre ou não. Para quem não sabe, a margem, pessoal, ela é a possibilidade de crédito que você tem. É o limite de crédito, né? Qual é o limite de desconto que você tem em Folha? Então, hoje no Brasil, é 30% para consignado e 5% para cartão de crédito consignado. Mas o Bolsonaro, em março, assinou uma medida provisória que vai até o final desse ano, ano que vem, em janeiro, volta aos 30%, né? Que seja 35% para consignado e 5% para cartão de crédito. Então, a margem de vocês hoje é de até 40% de comprometimento do salário para desconto de empréstimo consignado. O valor que você consegue pegar de empréstimo é com a financeira. Isso daí, a financeira vai fazer um cálculo de acordo com a taxa de juros. Por isso que é muito importante sempre pesquisar as financeiras, cotar aí pelo menos umas 3, comparar, né, taxa de juros para você sempre fazer um empréstimo na que é melhor para você dentro daquele momento. E essa margem, esse projeto, ele visa não impactar a margem de vocês, né? Então, essa margem de 40%, independente de você ter ou não, se esse projeto aqui for aprovado, que é o PL 4732 de 2020, vocês poderão, mesmo com margem negativa, pegar até 20 mil reais de empréstimo. E por isso, muita gente está ansiosa e querendo ele, porque além de poder pegar 20 mil reais, você, o desconto em folha não pode passar de 5% da sua renda, então, se seu salário é um salário mínimo, 1.212 reais, só pode descontar de você até 65 reais. Não pode descontar mais que 5%, 66 reais, né? Não pode descontar mais do que esse 5% do seu salário. Uma outra questão aqui é que os juros é o mais baixo da história, é 2.5% ao ano. Tem banco que cobra isso ao mês. A própria Caixa Econômica Federal, que liberou um crédito para quem é MEI, as taxas dela de juros chegam a 3.99% ao mês. Quase 4%. Ao mês, não é o ano não, é o mês. E aqui vocês estão vendo, né? Eles estão cobrando 2.5% ao ano. Não tem desconto de IOF, é desconto do imposto de IOF. Então, esse projeto de lei, ele é um projeto que está em tramitação, ele é de autoria do deputado Pompeu de Matos, tá? Foi aprovado em julho do ano passado na Comissão de Seguridade Social e Família, na forma do parecer do relator, que é o deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais. E o deputado Barbosa justificou a aprovação a esse projeto como uma forma de enfrentar a crise de saúde e econômica causada pela Covid-19, né? Mas aí veio a galera do Partido Novo, aí quis tirar o projeto, tirou cinco vezes de pauta o projeto, e agora a gente tem que cobrar, cobrar os deputados, o presidente da República, os presidentes das comissões, para que o projeto possa andar. Se ele for aprovado, os bancos públicos poderão aí, estão autorizados a conceder essa linha de crédito consignado. Entre as instituições estão o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, bancos estaduais, cooperativas de crédito, bancos cooperados, organizações da sociedade civil de interesse público de crédito, plataformas tecnológicas de serviços financeiros, e o limite de desconto, igual falei, 5% do seu salário, ela está em caráter conclusivo, tramitando aí na comissão, a mais recente foi a Comissão de Seguridade Social e Família, e agora está na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Então vamos pressionar para que possam aprovar, o cenário é bem positivo para que futuramente tenha aprovação na Câmara e Senado, e a aprovação final depende dos parlamentares a favor do projeto da margem, tá bom? Então, informação de utilidade pública para vocês, e agora que eu trouxe, vocês já sabem como que está o status desse projeto, eu vou trazer sobre o Cadastro Único. Vocês atualizaram o Cadastro Único de vocês? Comentem aí para mim. Sim, eu atualizei ou não, eu não atualizei. Pessoal, é necessário atualizar, o Cadastro Único está com uma nova versão, e o governo agora liberou novas funções, novas funcionalidades dentro do aplicativo, tá? O Cadastro Único pode se cadastrar nele, as famílias que têm renda mensal familiar de até 3 salários mínimos, e aí você já pode se cadastrar. E a renda mensal per capita de até meio salário mínimo, porque se você não tiver uma renda dessa, dificilmente você vai conseguir algum benefício dentro do Cadastro Único, porque a maioria dos benefícios, o máximo de renda que você pode ter per capita, é de meio salário mínimo. Então, é importante ter conhecimento, né? Ter essa orientação para você poder ir atrás. Se a sua família atende esse critério, eu recomendo que você acione o Cadastro Único através do CRAS da sua cidade, mas é possível você utilizar o seu celular para baixar o aplicativo do Cad Único, e assim você conferir lá se você já é escrito os seus dados, você consegue atualizar, inclusive, confirmar os seus dados, se eles estão ok ou não. Então, o governo atualizou o Cadastro Único, ele é o principal instrumento para a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais, e por isso que eu falo que muito aposentado e pensionista não sabem, não conhecem os seus direitos, porque através do Cadastro Único você pode ter uma série de outros direitos, como tarifa social de energia elétrica, que é o desconto na conta de luz, você pode ter o benefício de prestação continuada, que é o BPC Loas, você pode ter direito ao Auxílio Brasil, lá tem vários projetos, vários programas sociais que ajudam famílias, inclusive, que possuem aposentados e pensionistas dentro delas em sua composição familiar. O importante é você cumprir o critério de renda, que a renda é até 3 salários mínimos mensais e a renda per capita, meio salário mínimo. Ficou clara essa parte? Tem muita gente que tem dificuldade em entender sobre o Cadastro Único e os programas sociais. E o governo já disse que só do Auxílio Brasil, cerca de 8 milhões de famílias poderão ter o benefício bloqueado porque não confirmaram o cadastro, ou seja, não confirmaram a sua situação cadastral, se está atualizado, se está tudo certinho ou não. Então, olha como é importante, né, pessoal? 8 milhões de pessoas é muita gente, porque hoje o programa tem pouco mais de 18 milhões de pessoas. Então, significa que quase metade, quase metade das famílias vão ter o benefício bloqueado se não atualizar no CadÚnico. Então, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível, porque essa informação que eu trago aqui é muito importante, tá bom? Então, agora que eu falei aqui do Cadastro Único, eu vou trazer mais uma informação para vocês. E agora a informação aqui que eu vou trazer, pessoal, é sobre o 14º salário INSS, né? Muita gente falou, Ana, como que foi aí o status do 14º? Hoje eu estou acompanhando tudo, todas as redes sociais, porque a semana está começando. Então, já está tendo muitas novidades, muitas informações que o 14º pode ser pautado a qualquer momento. E aí eu estou olhando as redes sociais dos políticos, eu estou olhando o site da Câmara.leg, tanto que eu estou aqui agora olhando o site e vendo aqui sobre o 14º salário. Então, a gente está analisando tudo e a gente percebe o quanto que é importante essa luta pelo 14º. Antes de eu falar sobre ele, sobre um ponto importante que eu recebi agora à tarde sobre o 14º, eu vou trazer só essa notícia aqui que saiu no jornal para vocês refletirem aqui junto comigo. A quase R$ 7,00, o preço do diesel bate novo recorde e a gasolina, ela fica mais barata. Olha só o que aconteceu, pessoal. Um levantamento da ANP revelou que o litro do diesel alcançou um novo preço recorde e que a gasolina teve sua primeira queda em cinco semanas. Olha isso. O mais recente levantamento de preços do combustível da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível divulgado essa semana, aponta o novo aumento do preço médio do litro do diesel. O preço do diesel chegou a R$ 6,94, R$ 6,94, uma alta de 1,4%, frente ao valor registrado no país, que é entre 8 e 14 de maio, de R$ 6,84. Dessa forma, o diesel alcançou um novo preço recorde no Brasil. O preço médio do diesel S10, usado em veículos mais modernos, chegou a R$ 7,07. R$ 7,07. Então, aqui, o que ele fala, pessoal? Que a alta foi explicada pelo recente aumento no preço do diesel, anunciado na Petrobras semana retrasada, e o preço do litro do combustível passou de R$ 4,51 para R$ 4,91, uma alta de 8,87% nas distribuidoras. O preço da gasolina, por sua vez, ele teve uma média registrada de R$ 7,27, um recuo de 0,3% na comparação com a semana anterior. E é a primeira redução após cinco semanas de alta. O Piauí é o único estado do Brasil onde o litro da gasolina passa dos R$ 8,00. E a média registrada pela ANP foi de R$ 8,09. Mas é São Paulo que tem o posto com a gasolina mais cara do Brasil entre os R$ 5.343 pesquisados pela ANP, que é R$ 8,59 por litro. Então, o que eu quis trazer essa notícia? Vocês viram que o jornal comemorou? Muita gente comemorou essa redução, essa baixa aí do diesel, né? Da gasolina que ficou um pouco mais barata. Só que vocês percebem que no cenário que a gente tá, ele tá num cenário tão difícil que esse barato, ele tá caro pro pobre. Porque a gente falar que R$ 7,00 o litro, a gente tá comemorando, porque tava muito mais caro, é sinal que a gente precisa ter uma ajuda, precisa ter um socorro. E o governo não pode fechar os olhos pra isso, né? Então a gente entrou aqui no portal 14º Salário e eu fiquei bem feliz porque hoje mais dois jornais publicaram sobre o 14º Salário. Hoje mais dois jornais mostraram a realidade do 14º e o quanto o governo tá sendo pressionado pra poder aprovar essa medida. Essa medida que é o projeto de lei do Pompeu de Matos, que tá em tramitação, que tá na CCJ, e a qualquer momento ele pode vir, pessoal, a vir em pauta. E essa semana é uma semana importantíssima, por isso que eu peço seu apoio de nos ajudar cobrando os deputados, cobrando os senadores, nos ajudar na luta, compartilhando conteúdo, porque a gente tá muito próximo de conseguir fazer ele avançar na CCJ. Já tem relatório pronto, já abriu prazo pra emenda, o que precisava ser feito foi. Agora é com os deputados analisarem esse projeto dentro da CCJ e a gente ver alguma coisa acontecer. Então eu quero saber se a gente tá junto nessa luta. Tamo junto nessa luta? Comenta aí pra mim. Sim, estamos junto, não, não estamos. Eu quero saber pra que a gente continue tendo essa força necessária pra cobrar o 14º. Então mais dois jornais postaram aqui sobre o 14º hoje. Uma vitória pra vocês, sinal que o governo tá sendo pressionado e essa semana a gente pode ter uma surpresa. A semana tá apenas iniciando. Muita coisa ainda vai acontecer e eu conto com você ligadão aqui no canal com a gente. Então se inscreva no canal, deixa o like, compartilha o vídeo e eu espero vocês amanhã, sete e meia da manhã, pra mais um Boletim NSS. Eu vou ficar de olho aqui porque tem alguns deputados que falaram que vão atualizar sobre o encontro deles em Brasília. Então eu tô esperando eles atualizarem pra trazer. Hoje, pra não ficar tão mais tarde, então eu trago amanhã, de manhã, cedinho aqui pra vocês o vídeo. Então não perca nenhum vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha. Combinado? Tamo junto. Grande beijo e até a próxima.